Pessoal, então eu queria chamar a atenção de vocês para essa sessão 1.4, que são os exercícios, tá? Vocês façam aí, por favor, todos esses exercícios. Eu vou aproveitar esse videozinho aqui para discutir um ou outro desses exercícios aqui, para estimular, para ajudar vocês. Esse 1 é só para fazer as contas aqui, acho que bem tranquilo, vocês não vão ter maiores dificuldades. Esse exercício 2 também, olha lá, ele dá aqui uma matriz e comenta que a transposta dessa matriz é igual a ela mesma, pede para você achar o valor de x, tranquilo. Falando aqui de matriz triangular, simétrica, diagonal, acho que esses primeiros exercícios vocês vão resolver tranquilamente, eu posso pedir qualquer um deles na prova. Agora, esse exercício 6 é interessante para a gente discutir as questões, cada um desses itens aqui, desse verdadeiro ou falso. Então, olha só, por exemplo, vamos discutir esse exercício 6 aqui. Exercício 6, estou falando aqui da sessão 1.4, né? 1.4, então, 6. Ele é um verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Então, tem vários itens, né? Primeiro item aqui, A, ele coloca assim. Item A. É uma matriz menos ou oposta de A, né? Isso aqui é a oposta de A, é a matriz que somada com A vai dar a matriz nula. Então, se você imaginar os números lá dentro, da matriz A, a menos A, os números têm sinais trocados. Será que menos A transposta é igual a menos... Eu fazer a menos A transposta é a mesma coisa que eu fazer a transposta de A e depois colocar o sinal de menos? Então, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Ele está afirmando, né? Menos A transposta é igual a menos A transposta. Tá certo? Quer dizer, aqui ele está fazendo primeiro a transposta. E depois colocando o sinal de menos. Aqui ele faz primeiro, troca o sinal de todo mundo, depois faz a transposta. E aí? O que vocês acham? Isso é verdadeiro ou falso? Vamos ver se alguém falou alguma coisa. Deixa eu ver. Acho que ninguém falou nada. Sei nem se o pessoal está prestando atenção. Bom, a matriz menos A, a matriz menos A, ela é a matriz composta dos elementinhos menos A e J. M por N. Tá? Tá aí. Menos A e J. M por N. Então, quando a gente faz a transposta, o que acontece? Inverte aqui linha com coluna. Isso implica que a menos A transposta é igual... Aí vai ficar assim, aí vai ficar assim, menos A, J, I. E a ordem vai ficar N por M. N por M. Agora, o que seria menos A transposta? menos A, aqui é a resolução, né? menos A, menos A transposta, é igual... Você multiplicar por menos 1 a matriz A transposta, que é a mesma coisa, que você multiplicar por menos 1 a matriz... O que seria A azão? A azão seria A e J. O que seria a azão transposta? A, J, I. N por M. Então, a hora que você multiplica isso aqui por menos 1, isso aqui fica menos 1... Isso aqui é igual a menos 1... Igual a menos 1 vezes o A, J, I. N por M. Que menos 1 vezes o A, J, I... É a mesma coisa que menos A, J, I. Igual estava escrito ali em cima. Quer dizer, eu estou tentando mostrar para vocês que, de fato, é verdadeiro isso aqui. Menos 1 vezes o A, J, I. Que é igual a isso aqui. Que é igual a isso aqui de cima. Então, eu coloco o verdadeiro aqui. Aqui eu considero verdadeiro. Vamos para o item B. Vamos para o item B. O que é o item B? O item B é transposta da soma é igual soma... Não. Aqui ele está colocando assim. Transposta do A mais B é igual B transposto mais A transposto. Mas isso aqui é verdadeiro. Pelo seguinte. Vamos colocar aqui. B. Ele está afirmando que a transposta do A mais B é igual... Transposta de B mais transposta de A. Verdadeiro. Eu considero que isso aqui é verdadeiro pelo seguinte. Vou até colocar aqui. Pelo seguinte. Se você... A gente viu nas propriedades de matriz simétrica, a gente viu que a transposta da soma... A transposta da soma é igual à soma das transpostas. Só que a gente viu na adição de matriz que a adição de matriz é comutativa. Então, eu posso trocar aqui. Aqui fica BT mais AT. Ponto final. Está lá. Muito jóia. Então, já ficou verdadeiro as duas primeiras. Mas e o item C? Vamos dar uma olhada aqui no item C. Item C. O que ele diz aqui no item C? Ele fala o seguinte. Se AB é zero, então A igual a zero ou B igual a zero. A gente já viu que isso aqui é falso. Eu até tenho um exemplo aqui no livro de um AB que nenhum dos dois é matriz nula. E na hora que multiplicou os dois, deu matriz nula. E eu ainda tinha dado um outro exemplo lá na lousa, que ficou gravado. Então, já tem dois exemplos aqui para mostrar que isso aqui é falso. AB igual a zero, um produto de matrizes da matriz nula, implica que A igual a O ou o B é igual a O? Totalmente falso. Tem exemplo no livro e exemplo na aula de hoje, na lousa. Exemplo na lousa que foi dado na aula. Então, não vou copiar aqui de novo. Isso aqui é totalmente falso. A gente já discutiu isso. Item D. O item D, olha só, esse item D deu polêmica lá na outra turma. K1 vezes A, essa matriz K1 vezes A, multiplicada pela matriz K2 vezes B, é a matriz A multiplicada por um número K1, que é o resultado da uma matriz também. Uma matriz B multiplicada por um número K2. Isso aqui é uma matriz também. Uma está multiplicada pela outra. E ele quer saber se isso aqui é igual K1, K2 vezes AB. Tá certo? Bom, aí o que eu fiz com a turma? Eu procurei usar aquela que a gente discutiu no começo da aula, aquela definição do produto de matrizes, com o somatório. Eu escrevi o seguinte para os alunos. Eu escrevi, eu procurei deixar para eles da seguinte forma. Olha, a hora que eu faço, eu quero provar isso aqui, né? Quero provar aqui. Só que eu ia chamar de K1 e K2, eu vou chamar de... Para não ficar escrevendo esse K1, K2, eu vou chamar de alfa e beta. Alfa vezes a matriz A, beta vezes a matriz B. Ele quer que você prove que isso aqui é igual alfa, beta, vezes a matriz AB. Então, olha só. Vamos chamar esse produto aqui... Eu considerei que isso aqui é verdadeiro. Por quê? Vou justificar. Vamos chamar esse produto aqui, seja, né? Seja esse produto aqui, alfa A, beta B. Alfa A vezes beta B. Vamos chamar ele de um determinado... Vamos chamar ele de C. Opa! Esse C, ele é composto dos elementinhos C, U, V. E tem lá uma ordem qualquer, que eu nem sei aqui que ordem que é, né? Uma ordem qualquer... M por N. M por N. Tá lá. Beleza. Aí o que que... M por N, não. A gente tinha colocado M por P, né? M por P. Ótimo. Aí o que que a fórmula que a gente aprendeu lá do somatório ensinava pra gente? Esse elemento aqui, C, U, V, vírgula, onde? Onde? Esse elemento C, U, V é dado por aquele somatório. Somatório de K igual a 1 até N, aquela fórmula que a gente viu. Aí, aí você... Aqui a gente colocava... Vamos voltar lá pra ver a fórmula. A gente colocava aqui, ó... A, U, K, B, K, V. Certo? Então, se você analisar, a gente não vai colocar aqui só A, U, K, B, K, V. A gente tem... Porque os elementos... A matriz que você tá multiplicando não é só A, ela é alfa A. Então, todos os elementos dela estão multiplicados por alfa. Inclusive, esse Azinho, U, K. Aqui, ele tá multiplicado por alfa também. Não na matriz A. Na matriz A ele tá sozinho lá. A, U, K. Mas na matriz alfa A, ele tá multiplicado por alfa. Então, aqui ficaria alfa A, U, K, vezes... Vezes... Aí, aqui na fórmula do livro, seria só o B, K, V. Porque ele tá pegando só a matriz B. Mas como a gente tá pegando a matriz beta vezes B, todo mundo lá dentro tá multiplicado por beta. Então, aqui ficaria beta K, V. Não, desculpa. Beta vezes B, K, V. Agora sim. Se você fosse abrir esse somatório aqui, ele ficaria... Por exemplo, o primeiro termo seria pra cá igual a 1. Ia ficar alfa vezes A, U, 1, vezes beta, vezes B, 1, V. Aí, próximo termo. Seria alfa A, 1, 2, alfa A, U, 2, vezes beta B, 2, V. B, 2, V. E aí vai reticências até chegar no último termo, que seria com N. Alfa, A, U, N, alfa, A, U, N, beta B, N, V. Bom, o que você percebe? O que eu abri aqui o somatório? Pra você ver que todos os termos que você tá somando, tem alfa e beta. Então, você pode colocar o alfa e beta em evidência. Então, ele vai ficar assim. Vai ficar... Eu até vou escrever embaixo isso aqui pra ficar melhor. Deixa eu escrever aqui embaixo, que aqui ficou quebrado. Deixa eu escrever aqui embaixo. Pega o somatório, abre aqui embaixo. Primeiro termo. Alfa, A, U, 1, vezes beta B, 1, V. Mais alfa, A, U, 2, A, U, 2, beta B, 2, V. Mais reticências. Alfa, A, U, N, B, B, N, V. Tá lá. Todos os termos tem alfa, beta multiplicando, alfa, beta multiplicando. Coloca o alfa em... Tem alfa em todos. Coloca o alfa em evidência. Tem beta em todos. Coloca o beta em evidência. Então, vai ficar assim. Alfa, beta, abre parênteses. Aí fica igualzinho, tá lá no livro, dentro do parênteses. Igualzinho. A, U, 1, B, 1, V. Mais. A, U, 2, B, 2, V. Mais. Reticências. Até chegar no último. A, U, N, B, N, V. Fechou. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é alfa, beta, vezes aquele somatório. Somatório. E o que esse somatório representa? K igual a 1, até N, A, U, K, B, K, V. Ele representa o produto AB, esse somatório. Esse somatório representa um elemento C, U, V, do produto AB. Então, o que você acabou de provar aqui? Você acabou de provar que um elemento, é que aqui, a única diferença aqui do nosso polívio é que aqui o nosso C, U, V, ele representa o produto alfa, A, beta, B. Não só AB. Olha só. Tem um sinal de igual aqui. O C, o V, representa aqui na nossa resolução alfa, A, beta, B. Então, a gente acabou de provar que esse elemento, C, U, V, que vem do lado esquerdo, aqui do sinal de igual, do alfa, beta, B, ele é igual um elemento do, você pode até complementar aqui, ó. Isso aqui é igual alfa, vezes beta, vezes um elemento. O que é esse somatório? Aí não podemos chamar de C, U, V, porque C, U, V já foi usado aqui. Vamos chamar de D, U, V. D, U, V, vírgula, onde, de onde que vem esse D, U, V? Ele é um elemento do produto apenas, não alfa, A, beta, B. Apenas AB, onde AB é composto do D, U, V, tá? M por P. Igual eu tinha escrito aqui, M por P. Então, quer dizer, é por isso que é verdadeiro ali o item, né? Um elemento do alfa, A, beta, B, ele é um elemento do AB, que é esse Dzinho, multiplicado por alfa, beta. Então, conclusão, alfa, A, beta, B é igual ao AB multiplicado por alfa, beta. Verdadeiro, tá? Agora, muita gente me questionou, teve um aluno da outra turma que me questionou o seguinte, falou, professor, mas agora o senhor já mostrou que esse item D é verdadeiro, imediatamente a gente pode usar ele para provar que o item E é falso. Foi bem pensado. Foi bem pensado. Você também, se você não tivesse conseguido fazer o item D, você também conseguiria fazer o item E, mostrar que é falso, sem saber o item D. Por exemplo, vamos para o item E. O item E, ele quer que você diga se menos A vezes menos B igual a menos AB, se isso aqui é verdadeiro ou falso, tá certo? Como que você não pode resolver, como que você não pode resolver esse item E? Você não pode resolver ele usando argumento de número, né? Que nem teve uma garota que falou na outra turma, ah, professor, esse aí é falso porque menos vezes menos é mais, né? Isso aí você está tentando interpretar ali como se fosse números reais, com as propriedades dos números reais, só que não são números reais o A e B. Eles são matrizes, então você tem que jogar o jogo das matrizes ali naquele item, né? Então, como é que ficaria? Então, por exemplo, como é que eu faria? Eu pegaria uma matriz A e pegaria uma matriz B, para mostrar que é falso, daria um contra-exemplo, né? Aqui, item E, ele quer que você, ele afirma, olha, menos A vezes menos B é igual a menos AB. Aí, você quer brincar com isso aqui? Então, você faz o seguinte, vou considerar que é falso. Por quê? Porque seja a matriz A, seja a matriz A igual... Aí, peguei uma matrizinha aqui, 2 por 2, 1, 1, 1, 1. Seja a matriz B, 2, 2, 2, 2. E aí, você faz um lado, faz o outro e vê que dá diferente. Por exemplo, quanto é que vai ser o AB? Vai precisar do AB aqui. Já calcula direto aqui o AB. Vai dar 2 por 2 também. O AB vai dar 1 vezes 2, mais 1 vezes 2. Dá 4. 4. 4. E 4. Esse é o AB. Esse é o AB. Agora, quanto então que é menos AB? Menos AB é menos 4, menos 4, menos 4, menos 4. Então, isso aqui está dizendo que esse menos AB tem que dar igual ao produto dessas duas. Mas quem que é o menos A? Menos A seria isso aqui tudo com sinal de menos. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. E quem que seria o menos B? O menos B seria tudo isso aqui com sinal de menos. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. E qual que é o produto do menos A vezes menos B? Isso implica que menos A vezes menos B, que é o lado esquerdo, é igual a... Deixa eu fazer aqui embaixo, que ficou apertado aqui. Isso implica que menos A vezes menos B é igual a... A hora que você fizer essa matriz menos A vezes menos B, quanto que é menos 1 vezes menos 2? 2. Mas aí é números reais. Aí você pode usar a regra dos sinais. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 mais 2 dá 4. Então ela vai dar isso aqui. Então esse menos A vezes menos B deu igual a AB e diferente de menos AB. Então por isso mesmo que é falso. Agora, você poderia fazer outra resolução usando o item anterior? Pode. Outra resolução. Usando o item anterior, usando o item D. Você já viu no item D que é verdadeiro que alfa A, beta B é igual a alfa beta AB. Isso aqui a gente viu que é verdadeiro. Então você pode usar isso aqui para matar o item E? Pode. Você pode chegar e fazer o seguinte. O que seria o alfa ali? O alfa e o beta seria menos 1. Então ficaria assim. Alfa é menos A vezes menos B é igual a menos 1 vezes A vezes menos 1 vezes B. B, que seria igual a menos 1 vezes menos 1 vezes AB. Só que menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. 1 vezes AB, que é igual a AB, que é diferente de menos AB. Tá certo? Seria a resolução utilizando o item D. Bom, então já fizemos aqui ABCDE. Esse F vou deixar para vocês pensarem, que eu também não consegui fazer na outra turma. Olha só que interessante. Se A e B são matrizes simétricas, lembra que a matriz simétrica é aquela que é igual a sua transposta. Então A é igual a A transposto e B é igual a B transposto aqui nesse item. Porque ele está falando que as duas são simétricas. Então vai como está. A vezes B igual a B vezes A. Ele está afirmando que isso aqui dá certo. Você poderia tentar uma demonstração, que nem eu fiz em alguns itens aqui. Se você achar que isso aqui está errado, aí você tenta dar um contra-exemplo. O que seria o contra-exemplo? A gente tentar achar duas matrizes simétricas, que quando você faz AB, dá diferente do que quando você faz BA. Tá certo? Mas aí eu vou deixar esse F aqui para vocês. O G e H, tranquilos, né? Então F ficou lição de casa. O F ficou para casa. O G, ele está afirmando que se AB dá matriz nula, então BA dá nula também. Isso aqui eu considero que é falso. A vezes B igual a O implica que BA também vai ser igual à matriz nula. Eu considero isso aqui totalmente falso. Por quê? Aí vou dar um contra-exemplo. Então vou pegar A igual a... Vou pegar A igual a... Vou pegar aquele mesmo exemplo que eu tinha passado para vocês na aula agora há pouco, né? E B igual... Não, pera um pouco aí. Pera um pouquinho só. Deixa eu pensar aqui um exemplo. Não, é um pouco diferente. Vou fazer assim. Olha só essa situação. Essa situação aqui dessas duas matrizes, AB é igual a 1, 0, 0, 0, vezes 0, 1, 0, 0, certo? Isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar igual a 0 mais 0, 1... Ah, sim, mas tem que... Não, então vamos inverter. Vamos inverter. Vou colocar o contrário. Vou colocar aqui 0, 1 e aqui 1, 0. Que aí acho que vai dar certinho o que ele quer ali. O que quer dizer o que ele não quer. Então quer dizer A, 0, 1, 0, 0, B, 1, 0, 0, 0. Então AB ficaria 0, 1, 0, 1, 0, 0, vezes AB, que é 1, 0, 0, 0. Isso aí vai dar igual a quanto? Vamos ver aqui. Isso aqui vai dar igual a AB, né? 0, 0 0, 0 e aqui 0 e 0 também então AB deu igual a O AB deu igual a O mas será que BA também vai dar igual a O? vamos ver aqui BA igual a aí vem primeiro AB que é, olha aqui a matriz B 1, 0, 0, 0 e aí depois a matriz A 0, 1, 0, 0 aí aqui vai ficar igual a quanto? vamos ver aqui o resultado da BA 0 mais 0 que é 0 aí aqui já deu 1 mais 0 que é 1 0 e 0 isso aqui deu diferente de O por isso mesmo que eu coloquei falso aqui porque é possível não é sempre que o AB é nulo que o BA vai ser nulo também você pode ter AB igual a nulo e BA diferente de nulo depois vocês confiram esse meu exemplo para ver se vocês concordam último item item H o item H podemos efetuar se podemos efetuar o produto A por A então A é uma matriz quadrada claro porque se você tem uma se A vezes A é possível de se fazer isso implica A é quadrada eu coloco nisso aqui verdadeiro verdadeiro pelo seguinte se você tem uma matriz A M por N e você pode multiplicar ela por ela mesma que é M por N isso significa que número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda né quer dizer isso aqui implica que M é igual a N o que implica que A é quadrada então beleza a gente matou o exercício quer dizer ficou só um item para vocês pensarem que é aquele ali da matriz simétrica tá certo? que é o item F esse aqui na próxima aula a gente começa discutindo isso aqui tá? bom agora como eu disse para vocês eu também queria discutir aqui um pouco o exercício 11 que aqui acabou aqui o espaço da lousa né devia ter escrito isso aqui um pouco mais para cima o exercício 11 é rapidinho deixa só escrever isso aqui mais para cima aqui né opa A M por N dá para multiplicar por A M por N então significa que isso aqui é igual a isso então isso aqui implica que M é igual a N quer dizer linha é igual a coluna o que implica que A é quadrada A é matriz quadrada tá? agora presta atenção nesse exercício 11 para fechar a aula com chave de ouro que é o seguinte olha só exercício 11 ele tem dois itens ele diz o seguinte ó suponha que você tem uma matriz diferente de nula tal que AB é igual a AC eu posso concluir que B é igual a C olha só A diferente de O e eu sei que AC é igual a BC não desculpa eu sei que AB é igual a AC AB é igual a AC AB igual a AC então item A item A posso concluir que B é igual a C? interrogação não por quê? porque você aí a gente pode dar um exemplo aqui ó olha só eu posso ter você imagina aqui a seguinte situação resposta aqui é não né resposta não imagine aí eu vou criar aqui um exemplo para mostrar que não vai dar certo o B igual a C você pode ter esse exemplo aqui por exemplo esse exemplo aqui que eu digo assim vamos aproveitar essas matrizes aqui você pode pegar uma digamos aqui uma AB aqui ó você pega A igual a 1 0 0 0 e pega B igual a 0 1 0 0 0 1 0 0 e diferente de uma matriz C que seria 0 0 0 1 aí vou deixar para vocês fazerem a conta aqui você vai olha que você fizer a B você vai ver dá até para você ver aqui de cabeça facilmente que vai dar 0 0 0 vai dar matriz nula a B deu nulo hora que você fizer a C vai dar 0 0 0 0 deu nulo também então isso aqui está respeitado porém o B igual a C não o B é diferente do C então e a A é diferente de nula como ele queria diferente de O tá então é possível você ter uma matriz diferente de O A tal que a B igual a C vai dar certo aqui com esse meu exemplo e o B é diferente de C agora só para fechar rapidinho aqui no item B ele pergunta assim se existir uma Y tal que Y vezes A é igual a I onde I é matriz identidade então aí sim eu posso concluir que B é igual a C sim se existe uma Y tal que Y A é igual a I aí você pode partir dessa aqui e fazer a seguinte conta você parte do AB igual a BC multiplica dos dois lados por essa matriz Y fica YAB igual a YBC utiliza a propriedade associativa aí vai ficar Y vezes B igual aqui é AC eu escrevi errado aqui aqui é AC AC AB igual a AC YAC propriedade associativa fica YAC aí YA vale I então esse YA aqui vira I o outro YA também vira I e B é igual a B e C é igual a C então aí você conclui que B é igual a C tá encerrada a aula de hoje já trazei 3 minutos aí era pra terminar até 9h15 acabou indo até 9h18 eu peço desculpa aos alunos acabei prejudicando um pouco mas pelo menos fiz a discussão desses dois exercícios fica registrado aqui na lousa e fica registrado no vídeo que eu vou encerrar agora e já vou postar pra vocês muito obrigado pela atenção de vocês desculpa qualquer coisa